Muito bem, nós estamos com o prefeito municipal Fabiano. Prefeito, hoje você, obviamente, está aqui como um cidadão e de criança, participando desse momento especial para a Escola Estadual do Aquino Corrêa. Está acontecendo a quarta amostra cultural aqui da escola voltada para a África, né? Que você falasse um pouquinho para a gente do evento aqui. Acho que, primeiramente, é parabenizar toda a organização, parabenizar o aluno. Também estou aqui como pai, meu filho também está fazendo aí a amostra dele. E eu acho assim, eu dei uma andada, o pouco que eu andei, eu acho que está muito bem organizado, os alunos estão todos comprometidos, todo mundo a caráter. E eu acho que quem só tem a ganhar a parte cultural do município como um todo. A escola estadual hoje é a escola que possui os alunos de uma idade melhor do que a escola municipal, que é de uma idade mais baixa. E eu acho que agora é o momento de incentivar esse tipo de situação, porque é o momento da vida deles também, que está se formando concepções, se formando ideais, se formando ideias. E eu acho que isso só vem a agregar na formação desses alunos. Então, é parabenizar toda a equipe gestora aqui do Colégio Estadual, em nome do Gilson, da L e de todos os professores. E, principalmente, dar o parabéns a todos os alunos que estão aí fazendo esse belíssimo evento. Prefeito, nós tivemos o adiamento do feriado agora de sexta-feira, que seria o dia do funcionário público, né? Você trocou por dois dias lá no rodeio, dia 3 e dia 4, né? Ainda dando mais um dia de ponto facultativo. E outra questão também voltada para esse final de semana. Nós tivemos autorização por parte do STF para que as prefeituras contribuíssem com esses veículos públicos para transporte dos eleitores. No primeiro turno, a Prefeitura do dia de queira já disponibilizou. Para este segundo turno, fará a mesma coisa? Com certeza. Vai ser disponibilizado o ônibus para a zona rural, da mesma forma que foi feito, nos mesmos horários, nos mesmos moldes, para a gente conseguir trazer o cidadão para fazer a parte cívica, que é a questão do voto. E quanto ao feriado, a gente achou melhor. Para não ter um feriado agora e chegar lá no rodeio, a gente ter a situação. É a maior festa da cidade. Aí, às vezes, a gente ia deixar algumas repartições, deixando a desejar o atendimento. Então, o que a gente fez foi pensar em fazer o dia agora, da sexta-feira, como um dia normal de trabalho e transferir esse feriado para lá, onde é a maior festa do município, a festa que a gente consegue absorver quase toda a população. A gente ponderou, sentou, trocou umas ideias e achou melhor fazer essa substituição. Tivemos, neste final de semana, o concurso público da Prefeitura Municipal. Pelas informações que nós temos, graças a Deus, correu tudo dentro da normalidade. Com certeza, Josemar. Eu acho que foi muito bom todo o processo. Correu de uma forma muito satisfatória. Eu, assim, não participei muito. Deixei mais a carga da comissão organizadora, do pessoal da empresa terceirizada. Fiz questão de deixar essa isenção para não ter nenhuma situação de dúvida quanto à questão política no concurso. Frisei isso em várias reportagens. Frisei isso na rádio também. Que a população estudasse, se preparasse para o concurso era uma realidade. Ele veio como uma realidade. E, assim, a gente teve aí um grande tempo para se preparar e um grande tempo de aviso falando que ia ter o concurso. Então, a gente torce, logicamente, para que as pessoas de Tiquiram tenham conseguido o êxito, certo? Mas a gente sabe que veio muita gente de fora. E eu acho que o que o município tem é aguardar esse resultado, torcer para que passem pessoas, e vai ser dessa forma, capacitadas, para a gente melhorar cada vez mais o atendimento público ao cidadão. Essa é a intenção do concurso. Além de fazer a parte legal da contratação, é termos profissionais à altura do atendimento que a gente acha que tem que ser para a população. Quem só tem a ganhar com o concurso público, além de quem passar, logicamente, é a população. Prefeito, exatamente oito dias para o início da festa do Peão de Boideiro da cidade de Tiquira. Nós estivemos de manhã lá no Parque de Exposição hoje, fizemos uma matéria lá que, inclusive, foi para toda a rede, para todo o grupo de GMT Com de Comunicação. Trabalhos a mil. Vamos conseguir entregar o parque redondinho para a festa? Rapaz, se não for redondo, vai quadrado. A gente conseguiu, está conseguindo evoluir bem, a chuva atrapalhou um pouco, está um pouco de correria, mas eu estava até agora lá, acabei de vir de lá. Amanhã cedo a gente já vai dar um grande passo, que é a imprimação daquele espaço onde foi aberto. Eu acho que a gente vai conseguir entregar e vamos conseguir ter uma grande festa. A estrutura que está sendo feita é para ter uma grande festa. A gente convida novamente toda a população, a população da zona rural, para que venha prestigiar, só vai ser cobrado no dia, no sábado, até friso. A população de Itiquira, que quiser pagar R$10, tem os postos de venda nos tributos, nos postos do Samarone, do Belique, em outros locais que eu não lembro de cabeça. Então, quem quer pagar R$10, é só comprar agora, daqui até no dia vai estar vendendo, e no dia vai ser R$20. E no mais, é convidar todos para participarem desse evento, que é um evento da prefeitura, mas é um evento para a população.